Eu sou o Vlad Orler. Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês acerca do que nós estamos passando por aqui. Eu, sinceramente, eu não vejo problema em explicar e a gente perder tempo com determinadas coisas desde que a gente aprenda essas coisas, veja, o Select Overlap. Eu até diria pra vocês o seguinte, existem algumas coisas aqui que a gente precisaria mexer o Overlap deste objeto aqui, por exemplo, é uma delas. Algumas coisas eu não precisaria mexer. Esse aqui eu acho que eu preciso. Mas esse aqui também, por causa dessa trepada aqui, né? Mas esse objeto aqui, por exemplo, ele só está apresentando algum tipo de... Não consigo nem saber, pra falar a verdade, nem saber por que ele está... Por que ele está dizendo que está o Overlap, né? O Overlap talvez esteja porque eu tenho algum probleminha aqui de triangulação, de... Ah, clica aqui, meu. Aqui, veja só, G. Deve ser isso. Ah, pode ser que seja isso. Ou seja, não é muito... Aqui, cara, talvez esse aqui, G. Deixa eu ver. É, pode ser que seja isso o Overlap. O problema do Overlap, ah, vejam só. Tô com um... Enfim, né? Tô com um objeto aqui, G. Não. Ah, tô sim. Tô com um objeto que tá trepado um no outro aqui. Por quê? Deixa eu ver. Se eu dou um Select Overlap. Vejam, até sumiu. E a única coisa que eu fiz foi tirar um pouco de lugar o... Isso aqui vai acontecer. Bom, mas não é disso que eu queria falar. Vamos dar um File Save aqui, por enquanto. Porque as soluções estão aparecendo. Ok? Eu tô conseguindo tirar os problemas de Overlap. Isso aqui eu vou resolver dando um Merge nos pontos. Isso aqui eu vou resolver mexendo aqui. Enfim. Mas vamos falar sobre um outro processo que muita gente me pede. Deixa eu ver aqui. Se eu tô no CylinderPod, vamos chamar esse Cube Cube Set aqui. Ou a bombona, né? Object Mode. Vamos chamar a bombona. Object Edit Mode. H A. Aqui. Ela tá meio irregular. Bom, muita gente me pergunta o seguinte. Cara, como é que eu faço para ter isso aqui planificado? Isso aqui tá ruim. Bom, eu diria para vocês o seguinte. Escolham aqui, por exemplo. Aqui e aqui. Ok? Se eu não me engano, é Scale Y0. Aqui. Vejam. Vejam que eu deixei reto isso aqui. E aqui e aqui. Scale Y0. Ok? Aí a gente vem aqui nesses dois. Scale X0. Eu vou... Tá garantindo que eu tenho retângulo. Scale X0. Ok? Agora a gente clica. Se eu não me engano, nesse objeto aqui. Qual que é que eu desentortei, cara? Eu consigo nem saber. É esse aqui, né? E vem aqui, dá um Follow Active Quads. E vejam. Tudo fica arredondadinho. Tudo fica retangularzinho, né, cara? Do jeito que eu queria. Se eu quisesse ajustar. Se eu quisesse fazer algum tipo de adesivo aqui, etc. Não vou precisar. Mas isso aqui é um jeito de vocês terem o objeto planificado. É o jeito mais simples. Porque existe o retangularize. Umas dúvidas quantas aqui. É um add-on. Que você ativa e ele retangulariza tudo aqui. Eu não sei onde está essa tralha aqui. Em algum lugar deve estar. Em algum lugar. Eu nem sei qual é o nome para falar para vocês. Enfim, né? Mas existe essa possibilidade. Aí vocês vão falar. Pô, cara. Onde é que eu descubro isso? Descobre na What. Vai lá na What. E dá Follow Active Quads. Que vocês vão ver um monte de processos. Para deixar isso aqui retangularzinho, ok? Bom, isso aqui resolve este problema. Mas não resolve o outro, né? Então, Object Mode. Isso aqui eu tiro daqui. E vamos voltar. Object Edit Mode. Vamos voltar ao nosso inferno astral aqui. Bom, uma das coisas eu já mostrei. É a última vez, né, cara? A gente vem aqui e faz o seguinte. Clica nesses pontos aqui. Este e este. E dá Merge at Center. Acredito que fazer esse tipo de trambicagem aqui. Merge at Center. Aqui, né? Merge at Center. Aqui deve ter um problema. Aqui não tem. Merge at Center. São dois mesmo, ok? E vamos ver se ele para de reclamar. Select Overlap. Veja. Sumiu o Overlap daqui. Um pouquinho. Não. Sumiu de todo mundo também. Aí é fogo, né, cara? Ah, sim. Veja. Realmente sumiu. Este aqui é porque eu estou com aquela problemática que eu mostrei para vocês no começo. Ok? Acho que mexendo aqui, né? G. Mexendo aqui. Select Overlap. Deixa eu ver. Ele ainda está Overlap, né? Eu não lembro direito. Acho que é... Por que será, meu amigo? G. 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 Não, não é este. Em algum... Ah, aqui, cara. É este. Este danado aqui. G. Na verdade, talvez ele tenha... Não, ele não está trepado em ninguém, não. Então, este aqui provavelmente terá um problema semelhante. G. Aqui. Vamos ver se isso aqui é determinante de um Select Overlap. Veja. Está reduzindo sensivelmente. Bom, o pior dos problemas... Deixa eu ver se eu tenho tempo para mostrar. Tenho. O pior dos problemas diz respeito a este objeto aqui. Este objeto aqui é uma desgraça, cara. Eu vou vir aqui e vou clicar nos primeiros três pontos dele. E vou dar Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Porque não tem outro jeito de selecioná-lo. Veja. Ele vai selecionar até o fim aqui. Aqui, Ctrl menos. Ele seleciona mais do que deve. Eu vou dar um Rotate nisso aqui. Rotate. Vocês vão me xingar muito, né, cara? Mas... Veja. Isso aqui é um jeito... De você tentar colocar este objeto mais ou menos no lugar, cara. Bom, eu poderia dar do mesmo jeito que eu fiz. Eu poderia dar... Cara... Isso aqui é complicado, né? Vou baixar isso aqui um pouco. É... E aqui eu vou tentar fazer... Vou tentar transformá-lo aqui assim em G. Veja só. Não é o fim da picada, né, cara? Isso aqui está trepado. É... Ou... Como é que eu faço isso? Eu queria só que você não ficasse trepado no... Um amiguinho do lado. É... G... E aqui também, né, cara? G... E aqui eu não queria que ele ficasse trepado nele mesmo, né? G... Aqui. Cara, vai ser o jeito... Acho que isso aqui deve resolver o problema. Image. É... Select Overlap. Veja, não está mais Overlap. Ok? E com isto... Com isto eu vou acabando com Overlap de tudo quanto é lugar, né, cara? Veja, aqui... Por que que resolveu ter um Overlap aqui, cara? Por causa que está trepado aqui. Ele abriu de um jeito muito escroto isso aqui. Mas o que eu estou vendo, se vocês... Se vocês têm... Se vocês têm uma boa paciência... Eu já mostrei a vocês... Eu não vou ficar repetindo. Mas eu já mostrei a vocês qual é o processo. Isto aqui, por exemplo, eu preciso ajustar... Para tirar este Overlap aqui. Tirar este triângulo aqui que está... Na pior das hipóteses... Eu até posso dar um scalezinho aqui... Botar de volta isso aqui... Porque ele está atrapalhando esta linha, né? De... Enfim... Este aqui está Overlap ainda. Então... Vocês estão vendo que aos pouquinhos... Merge Center. Aqui este e este. Merge at Center. Aqui, né? Esses dois. Merge at Center. Esses dois aqui. Merge at Center. E aqui tem um também. Aqui tem dois, né? Aqui. Seleciona isso aqui. Merge at Center. Se não tivesse... Se fosse um polígono só... Ele não... Ele não alertaria que tem um Merge at Center para fazer. Selec... 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 Bom... Está diminuindo bastante. Eu acho que eu mostrei todas as técnicas manuais. E a partir daqui... Vocês sabem que o objeto está... Não só a bombona está planificada... Coisa que o nosso amigo... Emils Liger não fez. Como eu estou conseguindo tirar os Overlaping de todo mundo aqui aos pouquinhos. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.